Olá, estamos iniciando mais um Diálogo. Hoje, um assunto muito interessante, porque nós estamos vivendo essa migração em função da guerra da Ucrânia, da Rússia, para países europeus, e nós tivemos recentemente um problema muito sério, e continua até hoje, muito sério, que foi a migração da Venezuela para o Brasil, onde o governo federal montou a Operação Acolhida. E vocês vão ter uma noção da dificuldade que é governamental, da dificuldade que é logística de você poder receber esse número de pessoas. E eu estou recebendo no programa de hoje, que vai nos ilustrar a gentil pessoa do Coronel Muschi, que lá esteve durante um período, e que vai nos contar um pouco dessa história. Não é, Coronel? Muito obrigado pelo bate-papo. Bom dia, Edmo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você para poder transmitir um pouco das minhas informações, daquilo que eu vivenciei lá em Boa Vista no ano de 2019. Eu participei da Operação Acolhida nos meses de maio, junho e julho de 2019, como voluntário. Bom, os números que a gente tem até o ano passado, até metade do ano passado, agências da ONU disseram que 5 milhões de pessoas saíram da Venezuela e o quinto destino, provavelmente o primeiro destino final seria os Estados Unidos, mas através da América Central, Caribe, enfim. O Brasil seria o quinto destino, mas com certeza o destino final, nesse caso, de preferência desse pessoal da Venezuela. E naquele momento foi criada a Força Tarefa Humanitária, coordenada não só pelo governo federal, pelos Estados, entes federativos, agências da ONU, organismos internacionais, enfim. Enfim, aquele momento era para se estabelecer um critério de entrada, né, coronel? Porque muita pessoa pensa assim, ó, entra, joga aí numa lalona, joga embaixo de uma barraca. Não, não é bem assim, né? Pois bem, Edmo, então, em 2018 começou o grande fluxo de venezuelanos para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 2.200 quilômetros de fronteira com a Venezuela. E nessa grande faixa de terra, nessa grande extensão, existe apenas uma cidade brasileira fronteiriça. Então, o Brasil tem fronteiras na Venezuela com o estado do Amazonas e Roraima. Então, nessa grande extensão, só a cidade de Pacaraima, em Roraima, é fronteiriça à Venezuela. E existe uma estrada que sai da Venezuela, entra no Brasil, tá? E lá de Pacaraima, ela chega à cidade de Boa Vista, que é a capital do estado. Então, é o único fluxo, o único ponto que as pessoas, os venezuelanos, podem entrar no Brasil. É por Pacaraima. É uma cidade que hoje tem cerca de 21 habitantes, com muitas carências, a infraestrutura é bem deficiente. E quando começou esse grande fluxo, começou a dar o colapso na cidade. Então, vocês podem imaginar que 20 mil habitantes aqui na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é uma realidade. Lá no norte do Brasil, é outra completamente diferente. E começou a colapsar. Não só Pacaraima, como Boa Vista. Eles começaram a serrar lá para Boa Vista, que dista cerca de 220 quilômetros de Pacaraima. É como se fosse Ribeirão Preto a Campinas. E muitas das pessoas se viravam. Iam a pé, realmente iam a pé mesmo, tá? É real. Ônibus, carona, chegavam em Boa Vista, também não tinha organização e estrutura nenhuma. O estado também é bem carente e a capital começou a entrar em colapso. Aí, o governo municipal e estadual de Roraima solicitaram ajuda ao governo federal, que iniciou, então, as tratativas e colocou em prática a operação alcoolhida, com a maior ênfase e maior participação das Forças Armadas pela sua capacidade de organização, pela sua logística. Então, as coisas começaram a funcionar lá em março de 2018. E agora, elas estão bem organizadas. É, vamos lembrar que o senhor tem os números melhores do que eu. Roraima é um estado que, em primeiro lugar, quem se lembra o ano passado que faltou energia elétrica? Porque é o único estado brasileiro que não é interligado com toda a rede de energia elétrica do Brasil. Esse é o primeiro problema de Roraima. O segundo, pouquíssimos municípios, né, coronel? Eu não me lembro quantos municípios. Sim, Roraima, meus amigos, vocês podem até achar estranho, mas o estado todo tem 15 municípios. A situação lá é muito carente, o estado, ele é dimensionado para atender 650 mil pessoas. Para você ter uma ideia, a segunda maior cidade do estado, que é Roraimópolis, tem apenas 30 mil habitantes. Seria a Campinas, né, do estado de Roraima, a maior cidade do interior, 30 mil habitantes. Então, a diferença é muito grande. A capital tem cerca de 450 mil, e a segunda maior cidade, apenas 30 mil habitantes. Então, é muito complicado lá para Roraima absorver toda essa população que começou a entrar maciçamente em 2018. Coronel, e o número que eu tenho aqui da Polícia Federal, até junho do ano passado, até junho de 2021, foram 610 mil pessoas que entraram por Pacaraima, e, consequentemente, Roraima, vindas da Venezuela. Ou seja, é um estado inteiro. Perfeitamente. Eles entram, se concentram inicialmente na cidade de Pacaraima, são levados depois lá para Boa Vista, que é a capital, onde foram construídos 13 abrigos dentro do núcleo urbano da cidade, para que depois eles possam ser espalhados através do processo de interiorização, que explicarei para vocês mais adiante com mais detalhe. Então, há necessidade do venezuelano ser, vamos dizer assim, espalhado pelo Brasil, porque o estado não tem condições de absorver toda aquela população que chega de uma vez por todas. Vai chegando, eles não param. É diferente do fluxo agora que começou lá na Ucrânia. Então, eles entram na Colônia, nos outros países vizinhos. Lá só tem um acesso. É só Pacaraima e não tem outra. É uma única estrada que liga o Brasil à Venezuela. Então, o venezuelano que quer entrar no Brasil, ele obrigatoriamente tem que passar para o Pacaraima, porque não existe uma outra estrada que liga o estado ao restante do país, que seria através de Manaus. É, o que a gente pode pensar, e não se deve comparar com o que acontece lá na Ucrânia, é que, primeiro, os países que estão recebendo, Romênia, Polônia, enfim, todos eles têm, não só mais recursos, como uma estrutura melhor preparada para essa finalidade, e até já estavam esperando por isso. No nosso caso, foi até meio de surpresa. Quer dizer, quando começou a fome, quando começou o desemprego lá na Venezuela, que o pessoal resolveu ir embora e foi de uma vez e segura o rojão aí. Quer dizer, não tinha uma estrutura preparada pelo governo brasileiro, naquele momento, até por falta de tempo, não é por incapacidade, não. E, para depois chegar lá, e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas estruturas que foram montadas, né, para assegurar a recepção, identificação, fiscalização, um pouco desse processo, para você ter uma ordem em cima daquele negócio. Pois bem, então, em Pacaraima, foram criadas várias estruturas de apoio, né, então, não são só as Forças Armadas que trabalham, várias outras instituições participam da atividade. Então, nós temos Polícia Federal, Receita Federal, nós temos a Anvisa com a parte de aplicação de vacinas, mesmo antes da Covid, o venezuelano recebia todas as vacinas necessárias para que ele não trouxesse doenças para o território nacional, a pessoa tira CPF, então, são várias organizações nacionais e também internacionais que participam. A ONU, as instituições de migração e refugiados, outras ONGs participam, então, são cerca de 100 instituições participando, tanto em Boa Vista como em Pacaraima. Então, o venezuelano chega, ele passa por um posto de saúde, onde ele vai receber uma visita médica, ele vai receber todo o tratamento necessário, vai receber a aplicação das vacinas, ele vai tirar essa documentação necessária, como o CPF, que eu já citei, ele vai tirar a documentação necessária para que ele possa estar regularizado no território nacional. Aí ele fica provisoriamente abrigado lá, ainda, em Pacaraima, e é, polatinamente, transferido para a Boa Vista, que existem cerca de 13 abrigos para que ele possa ficar mais situado na cidade e aguardando o processo de interiorização. Então, a situação é bem organizada, a área de saúde, esta área da documentação, o controle, para que as pessoas não entrem no Brasil de modo desorganizado. Então, depois que a operação acolhida começou, houve o chamado ordenamento da fronteira. Então, colocou-se ali uma estrutura, uma ordem, para que a cidade não saísse da situação caótica que se encontrava. Não é uma situação fácil, não continua, não existe a plenitude, a perfeição não existe, nós reconhecemos que sim, mas, dentro das nossas possibilidades e limitações, o Estado brasileiro faz o que é possível para diminuir o problema do Estado de Roraima, que é um problema sério, grave, que não tem toda a infraestrutura para absorver aquela população e dar conta deles. Então, é uma coisa que está sendo muito bem feita, nós já estamos no 13º contingente, atuando lá, eu fui no 5º contingente em 2019, então, muitos militares já passaram lá por Boa Vista, por Pacaraima, e o trabalho continua sendo feito. Nós tivemos diversos órgãos, como eu citei, na saída do primeiro bloco, desde ONU, Cruz Vermelha, Unicef, por quê, né, coronel? A gente tem que pensar que não é para você juntar um monte de gente, uma sobre a outra, em condições subhumanas, não só a parte legal da presença dessa pessoa em território nacional, de um estrangeiro, mas também não é colocar uma pessoa em cima da outra, e por isso o governo brasileiro pode parecer até que foi muita coisa, né, triagem disso, triagem daquilo, vacina para isso, não, é comida, é banho, é roupa, é uma série de coisas para depois fazer a distribuição disso, né, coronel? Sim, há necessidade, Edmo, de realmente esse controle existir, porque a pessoa tem que entrar no Brasil e o Estado tem que saber que ela entrou, ela tem que estar identificada, ela tem que estar imunizada em relação às várias doenças, reforço, mesmo antes da Covid iniciar, então era sarampo, coqueluche, cachumba, todas essas doenças que existem no plano de vacinação, as pessoas são imunizadas, então há necessidade desse controle, e depois até para que haja o controle quando a pessoa é interiorizada, para saber as suas habilidades, o que ela tem condições de fazer, para que ela possa arrumar um emprego em outro ponto do país, para liberar um espaço lá em Roraima, para que outros cheguem, porque a chegada do venezuelano é constante, ela não para. Desculpa, o senhor estava falando? Não, não estava. Eu só queria destacar, por exemplo, que a preocupação foi tão grande que nós tivemos 12 abrigos de indígenas para colocar a população de uma maneira mais familiar, porque não adianta você colocar indígena com outras pessoas, tá, resolve, mas seria muito mais confortável cada ser humano estar com os seus lado a lado, então também houve essa preocupação com esses abrigos indígenas, né? Sim, em Pacaraima existia um abrigo para recepcionados indígenas, né? Essa, especificamente, é uma única etnia que está dominando a entrada no Brasil, que é a chamada etnia Uarau. Então, o mais interessante é que esses Uarau, eles não são da região limítrofe do Brasil, eles são de muito longe, mas eles acabam pela necessidade da crise da Venezuela, eles começaram a se aproximar do Brasil e foram entrando. Então, lá em Pacaraima existe um abrigo para eles, em Boa Vista também existe um abrigo só para os Uarau, para que eles possam estar juntos ali e cultuando ali os seus hábitos, os seus costumes e trabalhando na forma como eles estão acostumados. Então, existe todo esse cuidado ali da FUNAI com as outras instituições governamentais, ou não, para que esses índios possam ter também a sua localização. E é interessante também citar que não é só os Uarau que estão separados. Existem abrigos para casais, casais solteiros, casais, melhor dizendo, casais, casais com filhos, casais sem filhos, para homens solteiros. Então, é feita uma separação para que não fique algo totalmente jogado, que as pessoas possam estar situadas de acordo com o perfil que ela tem. Porque fica complicado, então, até também você colocar determinadas situações e as pessoas juntas. Então, isso é a orientação da própria ONU, porque eles têm mais a expertise desse tipo de situação, e o Brasil adotou isso aí. É importante dizer que esses abrigos, os abrigos construídos em Boa Vista, eles estão no núcleo urbano da cidade. É como se aqui em Ribeirão Preto tivéssemos um abrigo nos Campos Elíseos, na Vila Tibério, na Vila Virgínia, no Jardim Paulista, e por aí vai. Então, são abrigos nos núcleos urbanos. Diferentemente do que acontece em outros países, se tivesse acontecido uma outra explanação qualquer, para começar, não seria abrigo, eles receberiam o nome de campo de refugiados, como nós vemos aí pelos noticiários. Estariam fora do núcleo urbano, com vigilância, armada, e no Brasil não é isso, eles têm acesso, eles entram a hora que quiserem, melhor dizendo, até 10 horas da noite eles podem entrar e sair do abrigo, depois das 10 não, mas a liberdade para procurar um emprego lá em Boa Vista, isso tudo acontece. E a ONU elogia o Brasil por isso, não é o exército, não é a marinha nem a força aérea que são elogiadas, é o Estado brasileiro que é elogiado pela maneira como ele planejou e executou essa ação. Isso é muito importante para a nossa nação, para nós mostrarmos ao mundo que nós temos condições de receber e bem tratar as pessoas. Isso é um motivo de orgulho para todo brasileiro. Bom, como está acontecendo também lá na Polônia e na Romênia, nem toda pessoa que chega sabe para onde quer ir. Então, quando a pessoa chegou em Pacaraima, já havia uma pequena triagem para chegar em Boa Vista. Então, por exemplo, o Poço de Recepção e Apoio que foi montado no entorno que a rodoviária é internacional de lá. Uma rodoviária que sai ônibus para fora do país é uma rodoviária internacional. Nesses postos na rodoviária em que pessoas poderiam chegar e falar quero eu ir ou sei para onde ir ou não sei para onde ir. Também lá foram oferecidos não só os serviços de informação, mas banho, instalações sanitárias, guarda-volumes, refeições, refeitório para essas pessoas que sabiam para onde ir ou que estavam ainda um pouco perdidos lá. É, o que nós chamávamos lá de rodoviária, esse termo que você citou, é um abrigo temporário para aquelas pessoas que não têm espaço nos abrigos. Então, aquele venezuelano para que ele não durma na rua foi criado esse espaço. Então, existe o local para o pernoite e o local para a guarda do volume. Então, o venezuelano ele chega lá à noite, pega a sua barraca, aquela barraca tipo camping, monta no local destinado, vai para o pernoite, recebe a alimentação do jantar e no dia seguinte ele recolhe esse material e guarda lá no, coloca no guarda volumes, como se fosse um guarda volumes qualquer que nós estamos acostumados, com senha, ele recebe e no dia seguinte repete. Aí ele vem para almoçar, para fazer as refeições, café da manhã e coisas do gênero. Então, a rodoviária é um paliativo, um paliativo, para aquelas pessoas que ainda não estão abrigadas. O local, ele foi modificado agora recentemente, em fevereiro, criou-se um outro espaço, não é mais na rodoviária, mas continua com a mesma característica de abrigar aquelas pessoas que ainda não estão hospedadas, abrigadas nos vários abrigos da cidade. Mas também lá tem toda a estrutura com as agências da ONU que prestam apoio na parte de internalização, a parte de saúde, essa parte, como você citou, de refeição, lavanderia, a parte para que as pessoas possam ter um lazer, jogar no futebol, as crianças brincarem, então existe toda essa estrutura para que eles possam descansar e ter um local para dormir. Essa é a situação da rodoviária. Bom, o senhor falou da interiorização, eu tenho que falar do posto de interiorização e triagem quanto a não só a regularização migratória, mas que tinha no seu interior o CCI, que é o Centro de Coordenação de Interiorização para operacionalizar o processo de interiorização. Quer dizer, aí, não só dentro do estado de Roraima, mas para o resto do Brasil nas unidades federativas que estavam se oferecendo à disposição para acolher um pouco desses mais de 600 ou quase 700 mil refugiados. Exato. Então, esta instituição dentro da acolhida, ela serve justamente, então, para fazer além da triagem, fazer ali verificar as situações, as habilidades do venezuelano. Ela registra, é um grande banco de dados onde são registradas os dados da pessoa e as habilidades desse cidadão ou cidadã, para que no futuro ela possa ser interiorizada. Então, existem quatro maneiras de interiorização. A primeira é a familiar, onde um venezuelano que já está residindo em uma determinada área do Brasil, ele vai receber o seu ente. Existe a social, onde o venezuelano vai receber um amigo para que ele possa morar com essa pessoa em um determinado ponto do Brasil. É importante dizer que só vai receber caso ele tenha condições de manter aquela pessoa. Então, o venezuelano que está, por exemplo, em Ribeirão Preto, se ele está sem emprego, sem moradia, ele não vai receber ninguém da família ou do seu círculo de amigos. Existe uma outra que é a chamada institucional. Então, instituições, sejam privadas ou públicas, podem se encarregar, se responsabilizar por fazer essa interiorização. Suponhamos, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto quer interiorizar 100 venezuelanos. Então, ela vai responder aqui na cidade por essas pessoas, para abrigá-las, acolhê-las, para dar destino nessas pessoas em relação ao abrigo. Isso serve para tudo, para igrejas, clubes como Lions, Rotary, como a maçonaria, como outras instituições que possam trabalhar com os venezuelanos. Então, existe também aquela outra que vai impactar no banco de dados, que é a que proporciona vaga de emprego. Então, um determinado profissional, uma empresa, quer contratar um venezuelano, que existem várias pessoas muito bem qualificadas lá, para trabalhar na sua empresa. Então, ele vai dizer o que ele quer, uma pessoa com tal idade, se é casada, se é solteira, se tem filho ou não, aí é feito o cruzamento do banco de dados com a solicitação da empresa, encontra-se a pessoa ou as pessoas e é feita uma entrevista virtual. Aí, o empresário, ele vai dizer se quer ou não aquela pessoa, vai selecionar dentro daquelas pessoas escolhidas. E aí, essa pessoa vai lá para a cidade de destino. É importante dizer que quando essa pessoa chega no destino, ela precisa de um apoio total. Ela vai chegar praticamente com a sua mochila, com a sua roupa, que é muito pouca. Suponhamos que quando eu estava lá, era mês de maio, junho e julho. Imaginem uma pessoa saindo de Boa Vista, temperatura de 35 graus praticamente constante, interiorizada para Curitiba no mês de julho. Ela precisa receber roupa de frio, senão ela vai ficar doente. Vai ter problema para a rede pública de saúde do município. Então, você tem que praticamente dar tudo para essa pessoa quando chega. Utensílios do lar, roupa, tudo para que ela possa-se durante alguns meses andar e depois começar a andar pelas próprias pernas. Então, isso busca-se fazer desta forma. O Exército também atua muito nisso, recebendo essas pessoas nos locais de destino, transportando para outras cidades que não tenham quartel. A pessoa pode, eles dormem nos quartéis, fazem suas refeições e depois são levados para outras cidades que não têm quartel. Então, a cidade mais próxima recebe, o quartel mais próximo, depois, elas são espalhadas para os vários destinos. Então, esta é a importância da interiorização para que o venezuelano não fique concentrado em Roraima porque lá não tem condições de só receber pessoas. É um Estado carente de 650 mil habitantes, a economia é muito restrita, não tem indústria praticamente, praticamente, eles chamam, eles mesmos, dizem que o Estado ele é movido à economia do contra-cheque. A maior parte é funcionário público municipal, estadual ou federal. Toranel, nós estamos chegando infelizmente ao final do programa, eu quero agradecê-lo, mas ainda destacar que a operação brasileira foi de um sucesso tão grande, tinha tanta coisa para a gente falar sobre o serviço de saúde, especificamente, de fisioterapia, odontologia, nutrição, tudo que o governo brasileiro exerceu, mas em nome da população brasileira eu quero agradecê-lo, não só pelo seu trabalho, mas também por essa explicação, esse esclarecimento, essa elucidação do que foi a operação. Muito obrigado, coronel, espero poder revê-lo em breve. Eu queria dar um pequeno... Rapidinho. Rapidinho. Estava a trabalho lá com dois soldados e um deles falou para mim a seguinte frase, coronel, nós não viemos aqui para ensinar e nem para ajudar, nós viemos aqui para aprender. Então foi uma frase que eu ouvi de um soldado, um garoto que tinha dado para ser meu filho, que falou uma frase extremamente profunda e verdadeira. Nós aprendemos muito lá, quando eu voltei, você pode ter certeza que eu passei a dar valor a coisas que nós não dávamos tanto valor, como um simples copo d'água que eu tomava, eu valorizava mais. Eu acho que eu voltei diferente daquela operação. Todos nós voltamos. Muito obrigado, coronel. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri